Bom dia pessoal, boa tarde e boa noite para quem vai assistir mais tarde o nosso canal. O meu nome é Alexandre e o canal Pernambuco Oxente, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe que está muito, está um sucesso. É pequeno o canal, mas está um sucesso. Hoje, meus queridos, meus queridos inscritos, estou sozinho, que a dona Ana teve que sair como sempre, problema familiar de saúde, pai e mãe. Quando ela pode, ela ajuda, quando não pode, eu tenho que aprender aqui sozinho também. Bem, bicho, eu estava aqui em casa pensando o que consegui para vocês. E tem uma coleção legalzinha, que são esses cactos aqui, que estou mostrando a vocês aqui, chamado Colônias. Então, peguei e falei, cara, vou mostrar um pouquinho das colônias, não vou dar o nome científico, eu estou aqui já com o aplicativo para ver. Olha, esse aqui, eu coloquei um vídeo dele, bateu 8.400 visualizações, cara. Esse aqui, o YouTube me deu até parabéns, olha como é lindo. E eu andei pesquisando e vi que tem muitas colônias bonitas. Eu estava pensando que eu tinha mais aqui em casa, mas aí eu vi que não. Tem um ainda que eu não encontrei, não sei onde a Ana colocou. Pronto, esse aqui é um que eu tenho em casa. Esse aqui é outro. Aí, pessoal. Certo, é um cactozinho. É diferente, eu acho que... Eu não sei, eu vou aprender, porque colônia é quando dá muito. Eu acredito que esse aqui é um cacto, já está cheio de bebezinho, não sei se também é colônia. Tá certo? Colônia é diferente, mas olha aí. Eu estou falando para vocês que é o mais ou menos que eu tenho em casa, assim, que acumula muito cacto junto, o bebezinho que o pessoal chama. Tá certo? Que bonito aqui esse aqui. Beleza? Eu acredito que colônia seria isso aqui. Se vocês estão aí no canal, me ajuda, porque a Ana foi e saiu. E eu estou sozinho, esse aqui. Eu tenho um branco, eu tentei achar, não sei onde colocou. Até porque aqui, tem uns gatos que andam brigando, e aí cai, cacto, somem lá, a Ana não quer falar comigo, papapá, papapá, tá certo? Mas aí, vocês têm casa, colônia? Eu estou pensando em conseguir colônia com meus amigos aí, para apostar para vocês. Esse aqui é outro cacto, esse canalzinho aqui, como sempre digo, é amador. Eu e a Ana conseguimos alguns cactos, nós compramos, os mais baratinhos, e nós conseguimos através de amigos, tá certo? Nada muito caro, é bem simples. E aí, a Ana, ontem, ela deu uma saída e me trouxe esse aqui, por isso que eu falei, caramba, que shoya. Olha aí, eu acredito que eu vou tirar umas fotos dele, e vai dar muito views, olha, ele é muito bonito. O nome, eu vou tirar a foto, vou pesquisar aqui e colocar para vocês o nome, tá certo? Olha só como é bonito. Vocês têm em casa? Aí, ó, tá certo? Olha só a conta aí, tem um, dois, três, quatro, cinco. Eu acredito que a Ana pode só tirar um bebê desse aqui e replantar. Que bonito esse aqui, né? Isso foi aqui em Recife que ela conseguiu uma promoçãozinha lá, cara, muito maneiro. Que ela conseguiu e trouxe. Sabe como é que é, né? Sai na rua, vê alguma coisa boa e traz. Tá bom? Eu tô fazendo esse pequeno vídeo aqui para vocês, só para saber o que vocês acham, o que vocês têm, o que vocês podem mandar para mim, onde eu posso conseguir colônias, tá certo? Para mim poder ter um pouco em casa, que eu tenho muito pouquinho. E eu queria ter mais, eu acho legal essas colônias. Até porque, como eu te falei, esse aqui deu oito mil visualizações, cara. Se bateu isso, meu amigo, eu vou atrás porque o canal vive de visualizações, aonde vocês têm que apertar o sininho para receber, para receber nossos vídeos, quando eu coloco, tá? Olha, tem quatro parecidos aqui, entendeu? Cactus, tal, tal, tal. Então, vocês me ajudem aí, porque eu tô sozinho, tá? E vocês falam, Xandre, ó, esse aqui ali, aqui, aqui, aquela, vocês numera aí, manda para mim aí, que eu vou agradecer. Porque, na realidade, quem cuida dessa parte mais administrativa lá, de saber de nome, essas coisas, é a Ana, eu vou ter que aprender porque ela, 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 até porque, ó, tem um aqui, deixa eu ver se tem nome aqui, que ela coloca, ó, não, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse aqui não tem, esse não tem. Essa aqui, ó, essa aqui a Ana já colocou, vou levantar aqui para vocês e mostrar. Eu acho essa plantinha aqui do caramba, cara, olha só, cara. É que, olhando perto, ó, vê se vocês conseguem ver por dentro aí, ó, olha só essas partes. Eu acho essa, essa, essa aqui muito linda, dá uma boa foto. Opa, o que que tá acontecendo aqui? Isso aqui que é isso aqui? Ó. Ó, tem que mostrar isso a Ana, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, nem sabia, ó, vou ter que mostrar a Ana. É melhor tirar essa, essa, essa coisinha, vou falar com ela para saber o que se pode fazer aqui, tá certo? Então, pessoal, quero saber, ó, tem muita gente entrando no canal, cara, me perguntando onde compra. Assim, as pessoas que eu conheço que são pessoas fiel no que trabalham, é o Cactário Menezes e o Cactário JD. Vocês procuram no Instagram que estão lá, tá certo? Aqui tem mais essa aqui, eu gosto muito. E aqui, nossa bandeira do Brasil, que eu coloquei que ontem teve um probleminha aí na internet, estão dizendo que não pode postar a bandeira do Brasil. Eu, como sou brasileiro, eu quero que vocês ficam com essa imagem aqui do meu Brasil, que o Brasil são para todos, todas as pessoas. É só ter respeito, trabalho e só, meu amigo. O Brasil é para todos, para todos. Então, e queriam que vocês me ajudassem aqui no nome aqui, eu vou colocar, vou pesquisar e saber onde eu consigo mais colônias. Eu peço esse favor para vocês, que eu estou precisando. Assim, o nome dessa aqui, ó, Angave, tá vendo? A Ana colocou, nesses três aqui a Ana colocou. Mas, brevemente, vamos voltar. Então, é um pequeno canal. Se inscreva no canal. Dê o like, compartilhe. Manda um comentário para mim, que é muito importante. Tem postagem também. Tá ok? Aqui, o dia, grande Recife, tá sol e chuva, sol e chuva. E como tá em vocês aí. Beleza, pessoal? Ah, sim. A bandeira também eu coloquei, porque tem muita galera de fora me visitando. Então, vem a bandeirinha do Brasil, que vocês sabem que o pessoal segue, né? E isso tudo aí é patriotismo. E nós aqui é um trabalho, não é? É um trabalho amador? É, mas isso pode virar, futuramente, um trabalho sustentável para mim. Até porque eu já tenho um caderninho anotado tudo daqui para frente. Mas, mais lá para frente. Já falei até de um site que eu tenho, que eu não mexi ainda. É o site Vê Tudo Brasil. Também tem o Instagram Vê Tudo Brasil. O Instagram da Ana é Ana, underline planta, underline artesanato. O Instagram da Ana. Procura lá, que vocês vão achar mais fotos que eu tô postando. E agradecer, realmente, a vocês, tudo que vocês estão fazendo. Cada dia animado. Por isso que eu sento aqui e faço. Ok? Então, terminando. Fica com essa joinha aqui. Que depois a Ana até vai falar um pouquinho mais. Eu agradeço. Fica com Deus. Saúde, paz. Bom de falar no final de semana, apesar que eu vou entrar sábado e domingo. E tudo de bom.